O novo funcionário público é uma palestra muito forte, é uma palestra que vai mexer com as estruturas das pessoas. Nós sabemos a visão que se tem sobre o funcionário público, a visão que se tem sobre aquele que deveria fazer um trabalho de excelência e uma grande parte deles não faz. É uma palestra que muda completamente a visão, a maneira de ver o outro, a maneira de ver a sua cidade, o seu estado, o seu país, a maneira de enxergar aquilo que faz. Essa palestra realmente traz um novo motivo para ser um funcionário público, um funcionário público como um agente do bem, uma visão completamente diferenciada das pessoas a quem ele serve, sobre ele mesmo, sobre os seus colegas e sobre o seu ambiente. Uma nova ética, um novo jeito de enxergar as coisas. Então, essa palestra é uma palestra que modifica completamente o comportamento, a visão, as crenças e os valores daquele que trabalha servindo a comunidade, servindo o público. Essa realmente é uma palestra que vale muito a pena você levar para a sua cidade e colocar os funcionários públicos dentro dessa perspectiva. Eu estou aguardando o seu contato. Um abraço.